Bom, tem alguns pontos aqui da situação política que são importantes nesse momento. O primeiro ponto são as eleições que acabaram de acontecer em Honduras, onde, numa eleição extremamente apertada, a direita conservadora ganhou do bloco que havia sido derrubado pelo golpe de estado, o bloco do Manuel Zelaya, cuja candidata a presidente da república era a mulher dele, e ganhou com uma série de denúncias de fraude e de violência policial contra a oposição. Bom, esse fato deve chamar muita atenção de todo mundo, o que mostra a tendência que vem se esboçando no que diz respeito à política geral do imperialismo mundial em relação aos países atrasados. Nós tivemos aqui uma série de acontecimentos, desde que os governos nacionalistas assumiram o poder em função da mobilização revolucionária que houve em diferentes países, e essa tendência ela vem, aparentemente, se estabelecendo de uma maneira cada vez mais clara. Como exemplos, a gente tem aí não apenas o caso de Honduras, mas nós temos o caso do Egito recentemente, onde uma mobilização popular, ela forçou as forças armadas egípcias, que dominava o país há muito tempo, a convocar eleições, ganhou um partido nacionalista árabe, moderado, que é a Irmandade Muçulmana, e o imperialismo montou uma operação de sabotagem desse governo, explorando a política direitista e várias vezes contra o povo, ou seja, explorando os próprios acordos da Irmandade Muçulmana com os militares e com o imperialismo, contra a Irmandade Muçulmana, finalmente derrubaram, num golpe militar, o governo da Irmandade Muçulmana, e agora, depois de muita confusão internacionalmente, onde as pessoas iludidas com a ideia da democracia acreditavam que o golpe de Estado não se consolidaria, que eles chamariam eleições, que seria tudo democrático, etc e tal, porque essa é a grande ilusão, o que vem se consolidando de fato é a ditadura. Em algum momento, a ditadura vai chamar eleições, lógico, para dar uma impressão positiva para a imprensa internacional dizer que não é tão ruim assim, mas essas eleições, elas só vão servir para consolidar o candidato do regime militar que já está no poder, que já colocou a oposição na ilegalidade, etc e tal. Vocês vejam, inclusive, que no Egito, a oposição, mesmo com a oposição colocada na ilegalidade, os militares não têm confiança de chamar imediatamente as eleições, porque os protestos vêm crescendo contra a ditadura militar. Essa situação nós vimos ela também no Paraguai, onde o governo foi derrubado, depois da derrubada do governo, digamos assim, popular, o governo burguês de esquerda, também a oposição direitista se construidou à base da repressão, à base do esmagamento dos adversários. Nós vimos a tentativa de golpe contra o governo Rafael Corrêa no Equador, três anos atrás. Nós já tínhamos visto uma ação que, digamos assim, foi o ponto de partida de todas essas coisas, que foi a tentativa de golpe militar contra o governo Chávez na Venezuela, derrotada pela mobilização popular. que é, quer dizer, há uma série de fatos políticos que indicam que o imperialismo não consegue sustentar o regime representativo de fachada que ele montou aí para controlar a população. Por que isso? Porque esses regimes, eles foram criados numa época de crise para tentar equilibrar a situação pressão como uma válvula de escape, uma válvula de pressão da panela de pressão, onde você deixa escapar um pouco a pressão para manter o negócio funcionando. Depois eles procuraram se consolidar com governos de direita, conservadores, com uma política neoliberal. neoliberal, foi o governo FHC no Brasil, o governo Goni na Bolívia, etc. e tal. Vários governos dessas características. Essa política neoliberal fracassou totalmente e deu lugar a governos de esquerda. e foram também uma espécie de segunda válvula de escape da tensão produzida pela política direitista neoliberal. Bom, agora a burguesia, vendo que a situação está mais ou menos sob controle, ela trabalha no desgaste desses governos de esquerda para impor uma nova etapa de governos de tipo neoliberal, digamos assim. A gente vê que na Europa nós temos aí os planos de austeridade, estão sendo colocados em prática na Grécia, onde está reduzindo a população do país a uma situação de extrema miserabilidade. Mas também em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, etc. e tal. Com uma enorme pressão sobre a classe trabalhadora desses países e o povo. E esses governos, eles, logicamente, eles não podem ser governos populares. A burguesia não consegue se apoiar sobre uma etapa de crescimento econômico para levar adiante uma dominação com esses planos de ataque às massas, tranquila, estável. Daí a tendência de golpe de Estado. Qual que é a importância de tudo isso que nós estamos analisando aqui? A importância é a seguinte. Há uma série de organizações da esquerda, PT, PSTU, PSOL, etc. e tal, que fazem questão de dizer que não há nenhuma ameaça da direita a chamada democracia. Logicamente que a chamada democracia já não é muita democracia. É uma ditadura encoberta. Mas há ameaça de que mesmo essa aparência de democracia seja duramente atacada por governos direitistas, que vão ser colocados no poder através de golpe, a Europa é muito grande. Há uma luta onde o imperialismo procura se impor sobre as populações explorando as debilidades dos governos burgueses de esquerda. Nós não podemos, evidentemente, cair nessa conversa distracionista e que encobre a realidade desses governos, desses partidos de esquerda, que estão completamente confusos e a gente tem que apontar claramente qual é a situação. Em segundo lugar, é importante também levar em consideração o seguinte. Quando a gente fala em golpe, nós não estamos falando que em todos os lugares, imediatamente, vai se dar a maneira mais extrema de golpe, que é um golpe militar de tipo fascista, digamos assim, como aconteceu no Chile, como aconteceu em 64, etc e tal. Os golpes vão evoluindo de acordo com as necessidades de afeitar a situação. O golpe contra o Zelaya não deu lugar a uma ditadura militar, mas não deixa de ser um golpe. Não deixa de ser uma proscrição da oposição em Honduras, não deixa de ser uma imposição ditatorial, não deixa de ser uma cassação geral do direito da população de eleger os seus representantes de acordo com a sua própria vontade. Por exemplo, no Chile, a direita chilena aprovou o voto facultativo para tentar derrubar a eleição do Partido Socialista Chileno, que é um outro partido burguês, moderado e tudo mais. Isso quase levou a eleição para um empate. Mas a supremacia do Partido Socialista Chileno e do Bloco de Oposição é muito grande. Então ele deverá ganhar. No Brasil, enquanto a gente fica aqui discutindo se tem golpe ou não tem golpe, já está tramitando no Congresso Nacional uma lei para o voto facultativo, que significa excluir uma parcela expressiva da população das eleições. Do jeito que as eleições são, elas já são ultra-antidemocráticas. Se eles excluírem uma parcela grande da população do voto, aí a eleição vai ser ainda menos representativa da vontade da população do país. Isso juntamente com várias outras medidas que eles estão tomando para dificultar o processo eleitoral do ponto de vista popular. censura nas eleições, discute-se que não pode usar a internet na eleição, que é óbvio, para impedir que o cidadão comum se manifeste na eleição. Porque a internet, a rede social e tal, é o cidadão comum, não é o poder econômico que manda. Ou se o poder econômico manda, o cidadão comum tem uma participação expressiva. Então, quer dizer, eles vão se aprofundando, vão procurando tornar o regime político cada vez mais antidemocrático, mais repressivo e procuram controlar o poder através de golpes. Então, a eleição de Honduras, uma vez mais, mostrou esse fato. Foi denunciada internacionalmente a fraude eleitoral, a repressão policial nas eleições, e ela confirma e acentua, num certo sentido, a tendência geral do imperialismo que a gente só tem em mente. Bom, vamos debater um pouquinho isso daí, companheiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.